Não, é o preço mais barato que eu encontrei em grandes lojas. E não só isso, todos os preços em real que eu mencionar aqui, eu vou arredondar pra dezena mais próxima. Isso pra evitar aquele esquema de 0,99 centavos que confunde a cabeça e faz a gente pensar que o preço é mais baixo do que ele de fato é. Beleza, então? Vamos lá. O Xbox One S com 500 GB de memória interna custa 1.280 reais. Olha agora, olha quanto custa. Olha quanto custa o Slim. Olha quanto custa o de 1TB, cara. O Nintendo Switch com 32 GB de memória interna custa 1.750 reais. Olha agora o Switch. Sweetão, né? Como diz o Pop. O PlayStation 4 Slim com 500 GB de memória interna custa 1.970 reais. Eu peço com essa diferença. A diferença é gigantesca, né? Mas tem um porém. Apesar desse ser o PlayStation 4 Slim mais barato que eu encontrei, tem uma versão dele com 1TB de memória interna por 2.040 reais. Essa versão vale muito mais que a outra porque você tem o dobro da memória interna por 70 reais de diferença. É, Leon. Leon, que tá sendo tapeado, hein? Tá sendo tapeado, hein? Valeu, galera. Bom, no meu Xbox, só tem vetro, tá? Eu adoro Minecraft. RABODO! Everybody frango! Fatality Oferecimento Amigos Moda Nerd J.R. Dublê E aí, J.R. Dublê E aí, J.R. Dublê E aí, J.R. Dublê Se você curtiu, é só se inscrever Vários temas diferentes pra você ver Só que aqui é YouTube, mano, não é TV Se ficar de hater em ser uma porrada vai comer Bota os frangos com a cisca e o jater pra correr Fonboy fica louco falando ou passa mal J.R. Dublê O vídeo diz o nacional